Me diz por que é tão fácil Eu te convencer que eu sou o melhor pra você Eu não quero te enganar, mas eu venho bem Me desculpe, eu tenho que ir Eu só quero pedir, pedir a você Me diz o que eu preciso fazer pra você Poder me esquecer Eu não quero mais te ver Não faz nenhum sentido Continuar mentindo pra você Que agora é o meu plano B Mas você é tão linda Que eu já te amei um dia Eu não quero te enganar, mas eu venho bem Me desculpe Me desculpe, eu venho bem Me diz o que eu preciso fazer pra você poder me esquecer Eu não quero mais te ver Não faz nenhum sentido Continuar mentindo pra você Que agora é o meu plano B Você é o meu plano B Mas eu percebo que eu não estou tão bem assim No meu plano assinto a sua falta E a cada dia que perdi Sozinho no escuro Eu lembrei do que vivemos E eu sei, eu não sou capaz Mas me deu uma chance Eu provarei o meu valor Eu sempre enchei Mas eu não sabia Daquele dia Eu me arrependo Bem de dentro Eu não sei viver Fly, fly, fly 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 Quando eu vi você chegar Eu me perdi no seu olhar Não consegui mais me conter Eu só quero dançar Só com você Que eu quero ficar Só com você Então vem dançar Só com você Eu não vou parar Só com você Eu encontro Um caminho Sentido Mas em rodas de colisão É difícil Não é fácil Entender com as coisas Eu vou tentar encontrar A nova direção Mesmo da contração Não é o fim da liga Não vou suportar Tenho que parar Sim É só você Que eu quero aqui Vem Vem ficar perto de mim Só com você Eu vou ficar pra sempre Ao seu lado Eu Eu já não sei mais pra onde ir Mas O meu caminho está aqui Só com você E vamos juntos Encontrar a saída Não me perdi Caminho Nos seus olhos No desvio de atenção Hoje eu quero Hoje eu sinto Não é o fim da liga Não é o fim da liga Não vou suportar Tenho que parar Não é o fim da liga Eu 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 já não sei mais pra onde ir Mas O meu caminho está aqui Com você E vamos juntos Encontrar a saída Se a gente perder Se não é você Nunca mais serei feliz Se a gente perder Se não é você Nunca mais serei feliz Só a gente perder Se não é você Nunca mais serei feliz Sim Sim É só você Que eu quero aqui Vem Vem ficar perto de mim Com você E eu vou ficar pra sempre Ao seu lado Eu Eu já não sei mais pra onde ir Mas O meu caminho está aqui Com você E vamos juntos Encontrar a saída Yeah Sim É sim É sim O que é por ti... É sim É sim O que é por ti em sua O seu mundo já não é, mas teu colorido assim Você finge ser quem não é, mas se iluda como quiser Nas caras falsas caíram Agora seja seu coração Eu terminei um espetáculo E o fim não quer dizer que um dia você não se arrependeu De ser alguém que nunca foi e teve a culpa Ninguém se importa de estar à sua volta Não vou interpretar os seus metas Eu lembro da sua história Que é contra a sua alma Esqueci Você sempre é tão Você finge ser quem não é, mas se iluda como quiser Nas caras falsas caíram Eu sei que preciso a cortina Saber É tudo que errado Sei Eu aprendi E o fim não quer dizer que um dia você não se arrependeu De ser alguém que nunca foi e teve a culpa Ninguém se importa de estar à sua volta E eu não sei Eu não sei Você não sei Eu não sei Você sim Eu não sei Eu não sei Eu não sei Seu abertinho é carinho Quando você pede a sua vida Eu tinha finalmente levado Você está no respeito do seu Eu não sei, eu não sei Seu abertinho Seu abertinho Se esgotou Corpo atrás, humilhação Desistir tudo começa Eu ouvi, mas não fez sentido Nada mais está em seu lugar Eu sou abertinho Eu sou abertinho Eu sou abertinho Seu futuro está em minhas mãos Eu vou voar Sem quebra de mim Eu não vou deixar Tudo acabar Com minhas asas Eu sei Sem quebra de mim E eu não vou deixar Tudo acabar Tudo acabar Sem quebra de mim Eu sou abertinho 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 Eu vou deixar E eu vou voar Sem ter pra onde ir Eu não vou deixar Toda acabar Toda acabar Minhas asas Eu sei 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 E estar aqui Quando você chegou Sinto você nesse lugar Eu não sei se vou te encontrar Vou esperar Sinto você em mim E nada vai me convencer De que você não é assim Um sonho real Imortal para mim Por um momento eu pensei Em desistir a solidão Me procurou Mas o amor não foi em vão Que nada vai nos separar Eu sei Você está aqui No meu peito Eu sinto você Eu sempre vou te amar Sem me importar Onde você estará Eu sempre vou te amar Sem me importar Onde você estará L cura Eu sempre vou te amar Transmiração Conta a temer mal Em suas mãos Em casa de desprezo Suas palavras Nas entrelinhas Eu me enganar Eu não sabia Você não sente um sermão Por não ter superado Você não sente um sermão Você é bem maior que eu Mesmo com medo vou lutar E é nessa terra que eu vou Decidir meu lugar Algo que deu Me sufoco Respiração Me derrubou Estou afogado Estou afogado Em hipocrisia Já não aguento Tantas mentiras Você não sente um sermão Por não ter superado Você não sente um sermão Você é bem maior que eu Mesmo com medo vou lutar E é nessa terra que eu vou E é nessa terra que eu vou lutar Meu lugar Eu não sei o que eu vou lutar Você não sente um sermão Afogado Se você não sente um sermão Eu não entendi Você é bem maior que eu Mesmo com medo vou lutar E é nessa terra que eu vou decidir Meu lugar Eu vou decidir 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 Me sentir O que é isso? Kiss me, kiss me If I'm thin with the glory then fill in with the poison Take me, take me I wanna be a victim, ready for affection Girl, you're a maniac You're done so far away It's supernatural It's tragic, it's real You're so supersonic One of your powers, tell me if I'm lazy Your kiss is cosmic And my love is magic You're from my own I'm the one I can't drive to my soul You won't break my heart I'm a zombie, I'm a zombie You're from my own Kiss me Kiss me If I'm thin with the glory then fill in with the poison Take me, take me I wanna be a victim, ready for affection Girl, you're a maniac You're done so far away It's supernatural It's tragic, it's real This is transcendental On another level Girl, you're my life is tired I wanna love my flavor Girl, you're my life is tired I'm a dinosaur And I'm a zombie I'm a zombie Do you know what I'm missing? Kiss me Kiss me Kiss me Kiss me And fill me with the noise then fill in with the poison Tire with me Take me Take me I wanna be on any time, waiting for another child You're a lady You're a lady So gone away I should've been after all I should've been after all I should've been after all I'll watch if you wasn't able to understand My problems are now me and I You would have finished my life I could've been after all It was the last time Foi o dedo que ouvi essa flor escura Em você acreditei Em seus braços enchei minha vida Em suas mãos Você falou pra suas mãos Me dizem que não Eu tento uma colma Eu tento trocar a luz por palavras, mas porra você não quis entender A veras me deixe explicar mais de uma vez Porra de mim Vamos abaixo de tudo Eu vou decidir O que ele decidiu Fácil o seu refário com o piador Mais fácil o menino para vir a flor Fácil o seu refário com o piador Mas você pode continuar Em você acreditei Em seus braços enchei minha vida Em suas mãos Você falou pra suas mãos Me dizem que não É que eu acho uma vez em vão Em você acreditei Em seus braços enchei minha vida Em seus braços enchei minha vida Em suas mãos Você falou pra suas mãos Você falou pra suas mãos Me dizem que não Eu tentei mais uma vez em vão Vai se foder Eu trigo não vou tornar atrás O que você não pode amar Eu já te suportei demais Vai se foder